Qual é o perfil da Verdict? Então qual é o perfil médio dos vinhos de Verdict? Faz diferentes estilos de vinho E aqui eu estou pegando a referência No mundo Onde a referência no mundo é o Mark Não dá para a gente fugir disso Lá é a maior Destaque por essa uva Inclusive é um dos vinhos Brancos que é seguidamente Referenciado pela Dance Robson Inclusive Villa Butch Que é esse vinho de De IESE Está no Atlas Mundial do Vinho Tem o rótulo dele lá É um vinho com grande destaque internacional Claro, vinícolas pequenas Produtores pequenos É uma região mais interiorana Tem alguns produtores até um pouquinho maior Em IESE do que Matélica E que aí consegue ter um destaque internacional Um pouquinho maior E a gente tem alguns desses vinhos chegando no Brasil Só de IESE, Matélica ninguém chega Nenhuma vinícola ainda conseguiu chegar Eu estou tentando ajudar Que a gente tenha Alguma coisa de Verdicto de Matélica Logo chegando aqui no Brasil Certo? Mas bom Isso ainda é um trabalho longo E a pandemia veio e trancou tudo Mas o que a gente tem Do perfil médio Dos vinhos de Verdicto? Primeiro É um vinho que tem Uma média intensidade de cor Verdicto tem a casca um pouquinho mais grossa Por isso o amadurecimento dela Na videira De intermediário Para mais tardio Porque essa pele dela é mais grossa Essa pele mais grossa Tende a trazer um pouquinho mais de cor E tende a trazer um pouquinho mais de aroma Mas a gente está falando de vinho branco Os vinhos de entrada de Verdicto São vinhos que o maior destaque vai ser a acidez E a gente vai ter um pouco menos de cor E a gente vai ter um pouco menos de aroma Conforme vão tendo os vinhos Que estão melhor trabalhados Ou as uvas são melhor cuidados Ou as uvas de melhor qualidade Vão para os Verdictos Ou para os Verdictos Superiore Ou para os Verdictos Reserva E aí tem inclusive alguns Verdictos Principalmente Verdicto de Iese Iese tem uma zona que é chamada Clássico Matélica não tem Matélica muito pequena E aí essa zona Clássico O Verdicto de Iese Superiore E o Verdicto de Iese Reserva São vinhos que aí ganham um pouquinho mais de cor Certo? Aí a gente está falando que Acaba tendo um pouquinho mais de cor Esse perfil sobe um pouquinho Acaba tendo até um pouquinho mais de intensidade de aromas Nossa, sua marcação aqui ficou horrível Inclusive que eu vou mudar isso Acaba tendo um pouquinho mais de cor Acaba tendo esse perfil subindo Acaba tendo um pouquinho mais de aroma Certo? E acaba tendo até um toquezinho fenólico Às vezes até um toquezinho tânico Começa a aparecer Porque esse caráter fenólico da casca Às vezes com um pouquinho de contato E pode aparecer Não é comum o Verdicto de Tetanino, tá? Não é isso Mas o corpo e o álcool também Normalmente esse álcool vai estar subindo E normalmente esse corpo também vai estar subindo Então os vinhos de maior qualidade Eles apresentam mais características Pele mais grossa Casca mais grossa As características da casca mais presente Quanto mais amadurece a uva Mais essas características da casca ficam evidentes Por quê? Porque pode deixar um pouquinho mais em contato Um pouquinho mais em maceração Por mais que seja pequena Pouco tempo Maceração normalmente de temperaturas mais baixas Pode extrair um pouco mais a característica da casca Então aqui alguns pontos interessantes Quando a gente fala desses Verdictos de qualidade maior Que tem a oportunidade Prova Verdicto Reserva Por quê? Porque Verdicto Reserva vai te apresentar O que melhor a uva pode expressar nos vinhos E lembrando Sempre em Itália Produtor é fundamental Certo? Produtor é fundamental Outro contraponto importante Contraponto porque a gente vai dizer equilíbrio A acidez de Verdicto Normalmente é De entre média e muita Até muita Ou seja Normalmente é um vinho com bastante acidez E essa acidez equilibra esse contraponto E ainda falando do perfil sensorial de Verdicto Aqui a gente vai ter um diferencial Ou dois diferenciais importantes Primeiro Verdicto de vinhas velhas É bem menos comum Não é tão fácil de se encontrar Mas expressa um caráter de A vinha velha De mais intensidade de aromas e sabores E normalmente Vinhos mais complexos Vinhos que expressam mais Complexidade aromática Associado a isso A pele um pouquinho mais grossa Aqui vocês estão vendo Vocês podem ver que a pele É um pouquinho mais grossa Inclusive ela tem uma coloração Que é um pouco mais intensa Na própria pele da uva A Verdicto Ela tem um pigmento Um pouquinho maior Inclusive tem até alguns Pontinhos pretinhos É comum Nessa uva Essa pele mais grossa Quando amadurece mais E fica um pouco mais Em contato com o líquido Não chega a ser um vinho laranja Não tem maceração Às vezes até tem uma pequena Maceração a frio Pouquinha coisa Ela Traz essa nota fenólica Mais presente Principalmente sensorial Não de estrutura tânica Mas uma nota Que principalmente Quando o vinho evolui um pouquinho Ele traz um caráter Que é delicioso De amêndoas De avelã E até uma amêndoa defumada Um toque de amêndoa tostado Tem aquele toquezinho Até do aquele toquezinho Sabe quando come amêndoa pura E tem uma certa Picanciazinha No fundo da boca Inclusive por isso Até que gostam de dizer Que ela é um pouco picante Aquele toquezinho Amarguinho Mas é aquele amargo gostoso Aquele amargo persistente Aquele amargo Que desequilibra Não E isso Os grandes verdíquios Apresentam Tem uma diversidade Muito grande Estilos divinos Então desde esses leves Com acidez alta E um caráter um pouco mais Frutado floral Um toquezinho floral Até esses vinhos Reserva Com uma intensidade De aromas e sabores maior Com esse toque amendoado Mais presente O caráter frutado presente E isso sempre A acidez um pouco mais presente E o corpo e o álcool Desses vinhos Reserva um pouco mais presente Tanto que uma diferenciação Para fazer o vinho DOC Do vinho DOC G Uma das diferenciações É o seguinte O vinho DOC Ele exige no mínimo 11,5% de álcool Para verdíquio O vinho reserva Que aí já é DOC G Exige no mínimo 12,5% de álcool Olha que interessante Ou seja No mínimo 1% de álcool a mais Para ser classificado Como reserva E mais outras exigências Por exemplo Para ser reserva Tem que ter no mínimo 18 meses Entre amadurecimento E envelhecimento Não exige Passagem mínima Por madeira Mas no mínimo 18 meses De amadurecimento Tem que ficar no mínimo 18 meses Entre tanque Madeira E garrafa Tanto Para o reserva De matélica Quanto para o reserva De IES Certo? De nada De nada De nada De nada Eu vou te mandar